E o programa de hoje, Te Vejo na TV, tem um novo quadro, é o Estrela da Semana. E olha a nossa estrela brilhando aqui direto do restaurante Gaúcho. O Gaúcho abriu as portas pra gente aqui na Ubertena Cimento. E a gente tá aqui com o Diego Silva. Tudo bom, Diego Silva? Tudo bem. Prazer em receber você no meu programa, o programa de estreia. Você é a estrela da semana. Luciana, conta pra gente, você sempre tá aqui no Gaúcho, além de trabalhar aqui, você também apresenta em outros lugares, né? Sim, Sorocaba, Votorantim, sempre sou muito bem recebido nas casas onde vou, né? E aí tô hoje aqui no Gaúcho, sempre trabalho aqui também, sempre tá abrindo as portas pra gente aí, né? Isso é um moço estiloso, né? Mostra aqui a camisa, usa piercing, né? Você é jovem, quanto você tem pra falar a idade? Tem 25 anos. 25? Ele é mais novo que eu, gente, olha só. E conta pra gente, quais são os cantores que você gosta de se espelhar, assim? Aquela pessoa na, vamos ver, na televisão, ou que gravou o CD, que você tenta ser semelhante a ele? Olha, semelhança é muito pra mim, mas tipo assim, eu gosto bastante do Bruno e Marrone. E do Alexandre Pizzi, eu sou, que eu sou bastante fã deles. E você tá aqui em Sorocaba, Votorantim, há quantos anos já? Já tô há 5 anos, Sorocaba, Votorantim, sou paranaense, né? Vim do interior do Paraná, uma cidade maior, pra mim tentar tocar, cantar bastante, tem bastante casas pra gente trabalhar. Você nasceu na cidade do interior do Paraná? Isso, eu sou nascido na cidade de Vences Albrás, interior do Paraná, pra mim jacarezinho, sou tanto ano da Pratina. Você veio pra cá sozinho, trouxe alguém, conta aí, como que é? Com a minha família, né? Sou casado já há 9 anos, fico com a minha família, minha esposa e meu filho. Tá certo. 25 anos, casado há 9 anos, casou novinho, hein? Pois é, casou novinho. Tá certo. E conta pra gente, quais são os tipos de música que você canta, né? Você falou que tem os cantores preferidos, que você curte, né? Assim, o que você leva no seu repertório? O meu repertório é bastante recrético, né? Canto desde o MPB, Bossa Nova, até o Sertanejo, também Moda Raiz, faço músicas dançantes, baile. Também, o repertório é bastante variado, bastante recrético. Você sempre foi cantor solo ou você já fez parte de alguma dupla? Já fiz parte de dupla, tem sido gravado, tem um trabalho super bacana, não deu certo a dupla, acabamos se parando. Já cantei também na banda de rock, né? Então, só não toquei um grupo de pagode, no resto já cantei dupla, já cantei igreja. Como você vê o Diego Silva daqui cinco anos? Olha, a gente tem bastante sonho, mas sempre eu falo pras pessoas que estão em minha volta, falo pras pessoas que sonho de ser famoso nunca tive. Eu quero trabalhar, cantar e fazer o que eu gosto. Tá certo. Você pretende ficar solo? Se mais pra frente surgir dupla? Ou alguma banda? Como que é o Diego Silva hoje? Se por enquanto pretendo ficar solo, né? Agora, o futuro aí, vamos ver o que tem pra gente aí. Quem sabe a gente consegue arrumar uma parceria, né? Conheça uma pessoa diferente aí, faça parceria. Mas por enquanto vou ficar solo. Legal. Vamos acompanhar a primeira música, então, do Diego Silva. A gente já gravou. Qual é a primeira música? A primeira música é Que Era Eu, do Daniel. Um dia você vai procurar por mim Arrependida me pedir pra voltar As vezes só pra lá Depois que perde um grande amor E amor igual é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Minha lista de encontrar Minha lista de encontro pra mim Pra chorar Na hora que a solidão Desligo de seu coração A saudade vai fazer Você lembrar Que era eu Que era eu A nossa quente e noite fria Que era eu Que era eu Que era eu A realidade O dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que aceitava seus defeitos Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Que era eu Que era eu Que o dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Em busca de um bradinho pra chorar Na hora que a solidão desilude seu coração A saudade vai fazer você livrar Que era ele, um abraço que tem senhor e te cria Que era ele, que somos suas fantasias Que era ele, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era ele, que te guardava no teu peito Que era ele, que te queria do seu jeito Que era ele, que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era ele, a sua quente noite e filha Que era ele, seus sonhos e suas fantasias Que era ele, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era ele, que te guardava no meu peito Que era ele, que te queria do seu jeito Que era ele, que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era ele, um dia você vai procurar por mim É isso aí, você viu que música linda do Daniel Que era eu, né? Época de João Paulo e Daniel, né? Isso? Isso aí, música muito bacana Hoje é a gravação mais nova, né? Do Daniel sozinho Mas a música é muito bacana Quando era criança você escutava muita música sertaneja? Sempre escutei muita música sertaneja Na cidade que eu via no interior Mais sítios, mais, né? Então sempre fui voltado escutando música sertaneja Depois que eu vim pra cá, já conhecia Mas depois que eu vim pra cá Que ficou mais forte no meu repertório Pagode, samba Porque aqui é o que as pessoas curtem Nas baladas aí, da noite de Sorocaba E vou também, né? Tá certo E as suas músicas são músicas agradáveis, né? Que o pessoal que tá almoçando A Jéssica dá um 360 aí Que a gente tá no Gaúcho São músicas que a pessoa tá almoçando Comendo e são músicas agradáveis, né? Que não atingem, que não agridem o ouvido, né? Ainda mais um acústico como você Além do teclado, você toca violão também, né? Também, toco violão, toco saxofone E repertório, cada casa Depende de cada casa Aqui eu tenho que fazer um repertório assim Mas toco bailão, toco em praça pública Mas aqui eu tenho que cantar assim O repertório tem que ser completamente Precisa tocar em velório também vai? Vou em velório também, né? Diego Silva A gente vai falar depois Mas pode falar agora também Vai tá aparecendo no seu rodapé E o telefone pra contrato, né? Não é contato É contrato pra contratar o Diego Silva Isso, meu telefone é 98353003 Deve falar comigo mesmo É só ligar pra mim A gente vai agendar certinho Se puder ligar com antecedência Eu agradeço Fica bastante melhor Pra gente ir preparando o show aí Muito legal Que música agora você vai cantar? Vou cantar uma música Nova de Munhoz e Mariano Balada Louca Música bastante animada Bastante tranquila Munhoz e Mariano Balada Louca Com você Música Meu Deus do céu Aonde quer que eu tô Alguém me explica Me ajuda por favor Lembrei demais A noite passada E só me lembro Do começo da balada Alguém do lado Aqui na minha cama Não sei se é Marta Dizendo que me ama Cabeça tonca Cheiramos cerveja O som do tal Só comoda a cerveja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu nem parar? Com só paixão Já passou do meio dia Daqui não saio Daqui ninguém tira Achei meu carro Dentro da piscina E o celular no micro Roda da cozinha DJ mais ou Filho padre do balão Emigriçando até as rodas De eu dar um remédio Preciso me orar E pelo jeito a festa Que não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu nem parar? O sol caixão Já passou do meio dia Daqui não saio Daqui ninguém tira Achei meu carro Dentro da piscina E o celular no micro Toda esta cozinha De DJ mais ou E o padre do balão Emigriçando até as rodas Do que eu dar um remédio Preciso me orar E pelo jeito a festa Que não vai parar O sol caixão O sol caixão Já passou do meio dia Daqui não saio Daqui ninguém De mentira Achei meu carro Dentro da piscina O celular no micro Roda da cozinha De DJ mais ou E o padre do balão Emigriçando até as rodas Do que eu dar um remédio Preciso me orar E pelo jeito a festa Que não vai parar Você ouviu a música Do Munhoz e Mariano Com o Diego Silva Diego Silva A gente estava falando aqui Além das músicas gravadas Regravadas Você também compôs música Como que é? Isso tem bastante músicas Minhas mesmo Até estou esperando A oportunidade de estar gravando E tenho também regravações Mas ainda não Acho que não está Na hora certa De gravar no CD Quando eu estiver bastante preparado Aí sim eu vou gravar no CD Tá certo Tudo tem seu tempo E como você ensaia Você procura pegar sempre O ensaio de você Você sempre está inovando Colocando coisas novas Então sempre no meu repertório Tenho bastante músicas novas Porque é o que o povo jovem Hoje quer Até nos barzinhos Até nas baladinhas É o que o povo jovem Quer hoje Músicas novas De arrocha Uns pagodinhos diferentes Músicas novas Então eu procuro sempre Estar cantando músicas novas Ensaiando bastante Para o show Sair super bacana Ser legal Tá certo Enquanto você já é casado Nove anos Mas sempre o cantor Tem aquele assédio Das fãs Alguma coisa assim Nesse sentido Se você consegue Conciliar Com certeza É sempre tranquilo Sempre tranquilo Tem que saber O que está fazendo Onde vai Onde pisa Sempre tranquilo Sobre isso Sossegar Tranquilo Além de Sorocaba E Votorantim Você já fez Alguma região Salto Piedade Sempre Você está convidando Você está indo Faço bastante A região de Sorocaba Inteira na verdade Serqui Boitu Já cantei Na redondeza inteira De Sorocaba Sempre Sou bem procurado Então a região inteira De Sorocaba Já fiz bastante show Tá certo Agora para encerrar O quadro Estrela de Semana Ele vai mostrar Mais uma música Que ele vai preparar Para a gente Qual é a música Essa música Que eu vou fazer agora É uma moda de viola Super bacana também Para relembrar A minha natureza Da onde eu vim Fazer uma moda de viola Super bacana Para vocês E cantar no ar Lá conheci uma morena Que me deixou amarrar Deixei a linda pequena Por Deus Confesso descontrolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Se eu vejo a lima do grosso Eu sinto o peito despedaçado Meu pranto rola depressa No meu bolso já cansado Jamais eu esquecerei A imagem dela de um anjo amado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Dois meses o dia dela Eternamente serão lembrado Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A imagem dela de um anjo amado Dois meses passam logo É no pó porque eu afogo Sessenta dias apaixonado Dois meses passam logo É no pó porque eu afogo Sessenta dias apaixonado Sessenta dias apaixonado Eu quero voltar Eu quero voltar E nas madrugadas Canta a passarada Fazendo a morada Não vou nessa cantar Com satisfação Arreio o vulcão Cortando estragão Sabe a galopar Eu vou me escutando O galo terrão Sabe a cantando Dois meses passam logo Por nossa senhora Por nossa senhora O ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Nesta nova vinda Aqui na cidade De tanta saudade Que eu tenho chorado Aqui tem autor Diz que me quer dor Mas não me convém Eu tenho cansado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui viado Tô aqui cantando E nos escutando Alguém tá chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mar Do nosso regado Que guarda a campina Algo que eu via Passeio de canoa Na linda lavoura De água pistolina E doce lembrança Daquela festança Onde tem a dança A linda menina Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo usa o dia Mas também ensina Estou contariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de vida Pra minha mãezinha Já delei na fé E já me cansei De tanto sofrer Esta madrugada Estarei de partida Na terra querida Aquele que nasceu Já nos sonhou O galo campeão Fui ambiando Tudo escurecer A lua brateada Criando a estrada A relva mortada Vejo acontecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nasci Lá quer morrer E é isso aí Você viu um modão de viola Aqui com o Diego Silva E a gente vai encerrar Com ele aqui O telefone mais uma vez Pra contrato do Diego Silva Telefone 998353003 Ele vai falar comigo mesmo Paranaense Você torce pra algum time De futebol lá Ou torce pra algum time De São Paulo Rapaz, falar a verdade Eu torço pro Santos Mas não sei nem quem que joga Tá certo O Santos tá numa boa fase Campeão da Copinha Goleou o Corinthians Por 5x1 Não é verdade Então aqui em São Paulo É Santista Mas no Paraná Você tem algum time preferível? Atlético Paranaense Com certeza Tá certo O Atlético Paranaense Tá mais ou menos Tá certo Eu entendo um pouco De futebol Então Você já falou Telefone pra contrato Você vai encerrar Com que música pra gente? Aproveitando o espaço Do seu programa Quero agradecer mais uma vez Muito obrigado Você sabe Precisando da gente A gente tá aí Agradecendo o espaço Do restaurante Vou fazer uma música gaúcha Né? Combina né Restaurante gaúcha Você tá vendo aí As imagens Dessas carnes deliciosas Agora Enquanto a gente tá falando Você tá vendo as imagens Enquanto a gente tá cantando Você também tá vendo as imagens Né? Pode falar seus agradecimentos Aí pra toda a família Pra família gaúcha Né? Então agradecer a você Em primeiro lugar Muito obrigado Por esse convite Na verdade Né? E também agradecer o gaúcho Por ter cedido o espaço Pra gente E tá fazendo Essa gravação do programa Muito obrigado Mais uma vez Tá certo Então vamos lá Com a música Como é o nome da música? Música gaúcha Do Rio Grande do Sul Castelhana Castelhana Vamos lá E até semana que vem Com mais um Estrela da Semana E não se ligo pra fronteira Pois quer ou não queira Vou beber meu amor Passei toda a semana Na beira castelhana Minha linda flor Tá frio na minha cidade Além da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero ter um bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero ter um bom Só você me traz Larga tudo e vem Larga tudo e vem comigo Vão me encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vão me encarar o perigo Castelhana Se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana Se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Música Música Está frio na minha cidade Além da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero ter um bom Quero ter um bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero ter um bom Só você me traz Larga tudo e vem comigo Vão me encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vão me encarar o perigo Mas tem medo Se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Mas tem medo Se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Lá tudo e vem comigo Vão me encarar o perigo Vão me encarar o perigo Lá tudo e vem comigo Vou me encarar o perigo Vou me encarar o perigo Lá tudo e vem comigo Se você me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Mas tem medo Se você me ama 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 Legenda Adriana Zanotto